E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Juliano Tamagno e eu estou aqui para a gente comentar duas questões que caíram na prova do MPU, cargo técnico de organização do Estado. Vamos comentar a questão número 60 e número 61. A questão 60, com o gabarito de errado, nos apresenta a seguinte assertiva. Entre os bens da União, incluem-se as ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas e as ilhas oceânicas e costeiras, excluídas destas últimas, as que estiverem no domínio dos Estados-membros. Isso é o que nos diz a questão. O que nos diz o artigo 20, que fala dos bens da União, inciso 4º? É praticamente o texto da questão. Só muda a última parte, que é aí que faz o aluno cair em erro. Diz o seguinte, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas. Aí que muda a parte da questão para o código. Fala excluídas destas, as que contenham a sede de municípios. É aí que está o erro. Na nossa Constituição fala a sede de municípios. E aqui fala estiverem no domínio dos Estados-membros. Por isso está correto o gabarito, a questão está errada. Onde diz domínio dos Estados-membros deveria dizer sede dos municípios. Essa era a questão de número 60. A questão de número 61 fala o seguinte, na Constituição Federal, são enumeradas as competências legislativas da União, dos Estados e do Distrito Federal. Sendo reservada aos municípios as de caráter residual. Conforme a gente já viu em aula aqui, quem tem a competência residual, quem tem a competência suplementar, são os Estados. Isso de acordo com o artigo 25, parágrafo 1º, que a gente pode dar uma lida para não ter chance de errar isso aí de novo. Quem errou, quem acertou, show de bola, parabéns. Vamos pegar aqui o artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e lei que adotarem, observados os princípios desta Constituição. E se a gente pegar o parágrafo 1º, vai dizer o seguinte. São reservadas aos Estados, não ao município, como disse na questão, são reservadas aos Estados as competências que não lhe sejam vedadas por esta Constituição. Então, a competência residual que fala aqui como sendo do município, não é dele, é dos Estados. E por isso o gabarito está correto, a questão está errada. De organização do Estado era isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.